Ele tem que fazer um vídeo, mas não faz, porque ele vem depois da janta, aí ele tem que jantar e depois não pode mais fazer. Mas... Mas você não vem. Eu venho mais tarde pra fazer um vídeo. É, mais tarde, ela já falou mais tarde. O senhor tá com saudade de fazer vídeo? Não tô muito, não. Então não precisa fazer. Não precisa fazer. Não precisa, é pro povo. É pro povo? Ah, pro povo? Ai, meu Deus do céu. Mas por quê? Mas eu vi. O senhor? Não, o povo ouviu. Ouvi o senhor. Ouvi eu. Ah, entendi. Pra ensinar o sorvete. Você não assiste? Eu assisto. Então, quem que foi lá? O senhor. Eu não. É, o senhor sim. Não, não, é os negros da televisão. É. É. Porque nós tem bastante vídeo. É. Não é um pouquinho. É bastante. É bastante.